Olá pessoal, muito bem-vindo ao nosso canal Falando de Uber. Hoje eu estou falando da cidade de São José do Rio Preto, a terra do meu querido Marcelo. Um abraço para você Marcelo, para essa terra linda, maravilhosa, olha só que coisa mais linda. Pessoal, é o seguinte, eu vi uma matéria agora de pouco falando sobre avaliações dos motoristas. Pessoal, é o seguinte, eu comecei esse vídeo aí na rua, porém na hora de fazer a edição aqui e eu fui ver que ele estava todo errado, deu algum problema na câmera ali e ele saiu todo entrecortado. Então eu vou continuar o vídeo aqui. Eu estava falando sobre a matéria que eu vi aqui no UOL Tecnologia. Motorista de Uber sabe a nota aqui DI. Como é feita a média, tire dúvidas. Aquilo que eu estava falando lá no início do vídeo é o seguinte, toda matéria que você vê aí na internet, onde quer que seja, ela está direcionada sempre para o passageiro. É difícil você ver uma matéria direcionada ali, principalmente para ajudar o motorista. Mas você que é motorista, está acompanhando o meu canal, o nosso canal aqui, ele está mais voltado para vocês mesmos, para nós motoristas. Então, essa matéria, ela está voltada para o passageiro e ela traz um alerta aqui para o passageiro, que ele não se deve preocupar com a nota que ele dá para o motorista, porque o motorista não tem como saber qual foi a nota que o passageiro deu. A matéria em si, ela está correta. A Uber, ela tem mesmo alguns parâmetros para que aquela nota que o passageiro deu, ela não entre imediatamente ali na sua viagem, na sua corrida. Então o motorista, assim que o passageiro desceu, se ele olhar ali, ela não vai estar já ali na sua avaliação. Ela vai demorar um pouco e nesse meio tempo pode ser que ele pegue um outro passageiro, o que acaba confundindo esse motorista em saber qual foi o passageiro que deu nota ruim. Mas como eu falei, não é bem assim. Os motoristas que sabem trabalhar pela Uber, eles sabem muito bem, sim, se aquele passageiro vai dar uma nota boa para ele ou não. Então, aquilo que eu falo, a avaliação, ela sempre tem que ser 5 estrelas. Ela sempre tem que ser a pontuação máxima, mesmo a viagem sendo uma viagem normal. Por quê? Porque só as 5 estrelas interessam ao motorista. Acabei de falar isso num vídeo anterior aí, estou falando de novo. Se você acompanha o nosso canal, você vai ver que eu estou repetindo. Mas é bem assim, a matéria aqui está falando que para o usuário não se preocupar e ele pode dar a nota que ele quiser. Não é bem assim. Então, eu consigo saber, eu tenho certeza que os motoristas aí que acompanham o meu canal aqui, até porque pelos vídeos que eu já mostrei aqui, ele vai saber sim se você deu para ele ali uma nota ruim ou não. E tem mais uma coisa aqui para você, passageiro. Se você mora numa cidade pequena e você fica avaliando o motorista mal, por exemplo, você corre o risco de ficar sem motorista. Porque a Uber também tem um sistema que quando você avalia mal o motorista, mesmo que ele esteja passando na sua rua e você pedir ali um Uber, a Uber não vai dar aquele motorista para você fazer aquela viagem. Ela vai buscar um motorista mais longe, porque aquele ali você já avaliou ele mal, então a Uber não vai colocar mais. Então, 5 estrelas, a máxima da avaliação é o que interessa, ou então nenhuma avaliação. Se você acha assim, a viagem foi normal, então não avalia. Também você pode não avaliar. É melhor você não avaliar do que você dar ali assim, não, gostei da viagem, eu vou dar 4 estrelas para esse motorista. Não, é melhor não avaliar. Então, essa é a dica que eu dou para você, passageiro, que eu sei que tem muito passageiro que me acompanha, pelos comentários aqui que vocês fazem. Tá bom, gente? Então, a matéria, eu vou deixar o link aqui para vocês acompanharem a matéria completa. E é isso, desculpa aí, tive que terminar o vídeo aqui em casa, porque deu problema lá no vídeo. E é isso, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E é isso, desculpa aí.